Marcos Pereira Saulo, faço parte do grupo de estúdio de uns chineses que vieram de Taiwan Há controvérsias, o pessoal de Taiwan não se acha os chineses não, apesar da China achar que é Taiwan Mas vamos lá Eles nos ensinam sobre o Tao Eu fiquei impressionado com o nível de sabedoria deles, é incrível Eles dizem que é possível interromper a roda da samsara, que é o ciclo de reencarnações Você acha que é possível? Lógico que sim Mas existe uma regra É o seguinte, isso aqui é um planeta Que é uma escola As consciências entram aqui e assumem consequências Digamos que você entra aqui e não tem nenhum processo cámico Porque é difícil, normalmente você vem com o processo de outro planeta Acaba respondendo na proporção para o universo Respondendo no sentido de aprendizado Para você sair da roda da samsara, quer dizer, dos níveis, dos ciclos de reencarnações Num determinado planeta No caso do planeta Terra Você tem que, em tese, aprender o que está ali sendo ensinado Que, desculpe, não dá para fazer tão rápido assim Mas vamos lá, existem as suas possibilidades É possível amar profundamente em uma só vida? No planeta Terra No planeta Terra Existente, também deixando partes de sua sabedoria Aquilo que você está adquirindo aqui Automaticamente você vai se desvincular da necessidade de nascer nesse planeta Porque não há nada mais para você aprender aqui Partindo do princípio que você não precisaria nem voltar Caso o seu coração, o seu amor Pedisse a você voltar para ajudar seres que você ama Quantos mestres vêm para cá e não precisam? Vêm para ajudar Quantos espíritos nascem aqui e não precisavam? Então, você talvez vai sair da obrigatoriedade do ciclo de nascimento Para isso, você tem que entender, aprender o que o planeta está ali passando E isso não é uma coisa que alguém vai lhe dizer Existe um processo magnético que você alcança Não é alguém que vai julgar você Olha, saiu, não Ao chegar naquele nível Você começa automaticamente No processo de desencarno ou encarnado A atingir faixas muito altas e irracionais Tem gente que está na Terra Com a mente na sétima dimensão astral Em dimensões mentais Próximo aos mestres o tempo inteiro Essas pessoas estão vibrando amor constantemente Eu não estou falando de perfeição Lembra que o corpo físico induz Você é o extinto Mas você, na média Está o tempo inteiro preocupado em ajudar Fazendo a sua parte Então, subentende-se que Você adquire o conhecimento suficiente Que qualquer vida que você venha a nascer Você vai continuar agindo da mesma forma Então, você não precisa mais voltar aqui Isso seria o ciclo da quebra da samsara Normalmente, este é o caminho Vamos falar que existe um outro aqui, outro acolá Relativo O planeta Terra tem um aprendizado Assim como qualquer um outro Você vai, de repente, começar a nascer em Júpiter Você vai perceber que Júpiter, na proporção Por exemplo, o corpo mental Na proporção do físico É uma coisa extremamente limpa, leve Mas, de repente, você vai perceber que o corpo mental Na proporção de um corpo, sei lá, búdico É muito pesado Então, encarnar em Júpiter pra gente No momento é absolutamente incrível Mas daqui a algumas, sei lá Sei lá quanto tempo Uns 2, 3 milhões de anos Já não vai ser essas Coca-Cola todas Então, é relativo Aí você também vai querer Como é que eu faço pra me livrar da roda Da necessidade de ficar voltando a viver em Júpiter É o mesmo princípio Você vai ter que alcançar O aprendizado correspondente Aquele tipo de planeta Aquele tipo de energia E aí, a lei da evolução Nossa Eu também me preocuparia muito Você quer um conselho? A gente se preocupa muito Em fugir daqui Como se fosse um lugar ruim Esse não é o pensamento Não O pensamento é Fazer o que é necessário ser feito Tanto que os mestres vêm pra cá Quantos outros vieram pra cá Ajudar as pessoas Vêm por amor E continuam vindo E vêm, às vezes, espiritualmente Acho que, pra mim A lógica pra se livrar da samsara É amar tanto A ponto de nem precisar mais se preocupar Em se livrar daqui Porque você já quer ficar Pra ajudar aqueles que precisam Isso vira um processo natural Porque, às vezes, as pessoas Querem sair daqui Porque não querem mais sofrer E o sofrimento Nada mais é do que um lapidador De um processo de consciência De autoconsciência Eu acho que A gente tem que parar Com essa preocupação desesperada E fugir daqui Aqui é o nosso lugar, velho É aqui que a gente tá É aqui que eu tô Vou tentar fazer a minha parte Enquanto aqui Se um dia eu desencarnar E falar Não precisa mais voltar Eu vou ver como é que é E tem mais Eu vou verificar Essas pessoas que eu amo Os seres, sinceramente Uma pessoa que eu amo Se eu souber que ela tá aqui Eu não vou, não Não vou Eu não vou Não vou Eu só saio daqui Depois daquela criaturinha Comigo Eu vou ficar aqui Até o fim dos tempos Mas ela Ela não vai ficar aqui E assim funciona Pra mim A verdadeira fidelidade A verdadeira amor da gente Pelos seres Que estão próximos Às vezes você avisa A própria humanidade Talvez ela vai sentir amor Não só por uma Mas por toda a humanidade Nessa proporção Então Eis aí a compreensão disso Tão bonito que é Esse pensamento A gente quer fugir daqui Pra parar de sofrer E no entanto Olha o contrassenso A única coisa que pode Nos fazer melhorar Na maioria das vezes É o sofrimento Eu tô falando isso Que é a minha consciência De agora, tá Chegar lá Você pode estar Com outro livro De consciência Eu tô fazendo Com a minha cabeça De Nós todos aqui Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo